Música 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 Legenda Adriana Zanotto Vamos, vamos, easy back! Bora! Chupa aí! Braga! Muita vida aí! Olha o que você! Braga! Respira! 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 Bate! Bora, bora! Bate! Ui! Braga! Vamos! Vamos! Não quero! Vamos lá! Espira! Segura! 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 Segura sua mente! 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 Vamo lá! Isso! Ele vai querer bater o Jack! Beleza? Mata o Jack ele vai ter com Jack pra baixo! Olha o Tico que deu! Eu vi o Tico! Isso! Não vai me ter! Aquele esquerdo vai me dar para mais Tico! Oi! Tá bom! Canta duro! Porque eu vou pro direita! E os lábuns tem medo de padecer nessa! Vou pegar na mão. Passando direita pela mão. Só não confiou a minha alcançada. Isso! Tira direita! 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 Ele zada em cima! Ele ia dele! Ele ia bater na ignoração! E.... Isso! Muito mais! Amém Obrigado. 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 Marro! Arro! Obrigado. Pergunta Park. Marro. Boa. Guar harmony! Calma, calma. Você não quer humorrar. Alabafica Perneia Isso 인 appeals A gente vai ficar doente Vai ficar doente Tá saindo doente Ele vai tocar no corpo Isso Isso É Isso É A gente vai ficar doente Iiiiih! Obrigado. Agora, agora, agora. Vamos lá. Desceram mais. É! Ah! Ah! Enfim de baralho. É o que a gente chupa. É o que a gente não vai usar, entendeu? Você não vai usar. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Não é nada. Aonde eu te pedi? Aonde eu te pedi? Aonde eu te pedi? Vamos lá, vamos lá. Isso agora. Ah, isso, tá fugindo do tipo. Beleza, vamos. Aonde eu te pedi? Mais um braço. Mais um braço. Mais um braço. Mais um braço. Mais um braço, mais um braço. Vamos, vamos aqui. Pega alho. Calma, calma. Pega alho. Olha o que ele tá fazendo Sente o que ele tá fazendo Você vai com a mão de um corpo dele Fica ali, caralho Isso! Continua o que ele sentiu Ele vai pegar sua mão Isso! Ele vai calmo Ele é a mão do chute Ele tá mandando a tua filha Mas ele vai pagar Vai devagar Vai devagar Vai devagar Vai devagar E daí Isso! Quebra ele todo Vai fazer o chute tudo Tá pegando o chute De novo De volta a mão Vai Que tempo isso que vai 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 Chute na perna Não é o que ele pede mais duro Vai de lá Vai de lá Vai de lá Isso, garoto Vai de lá Mão ele vai dando agora Vem De boa Vem Chute na perna 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 Vem Não é o que ele pede mais duro Vamos atacar A Calma Já cica Tira ela na perna Tira ela na perna Calma Tira ela na perna Tira ela de novo Vem 너무 Vamos Tira ela de cá . . . . . . . . Aplausos 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 Mais um. Calma aí, calma. Fica aí, calma. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Só fica a luz. Calma. Sempre pega o time, só segura. Segura e fica abaixo do meu chão. Fica duro, fica duro. Vamos ver de novo. Vamos com a frente. Fica abaixo. Calma aí. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma senhor. Calma sua frente. Calma de chute. 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 Vai sair mal. Fica aí, só passa as suas aplicações. Tiva! Nada! Vem daí! Três quatro chandais! Sai no máximo esquiva! Vem pra novo time! Vem pro time, xílio! Tá no outro chandais! Calma! 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 Você não quer ir lá! Beleia! Isso! Vai chupar o tipo de novo! Vai chupar o tipo de novo! Tá acertando o tipo de novo! Iiiih! Boca no corpo! Iiiih! Certo! Certo! Vai chupar o tipo de novo! Aaaaaah! É só o tipo de novo! É só o tipo de novo! Calma! Calma! Fico de novo! Fico de novo! Tu acerta! A tr Ett chupar! Uhul umbrell! Obrigado. Então com um voto, a chuva de benefício! A gente foi feita do voto, mum! Além do voto, a gente foi feita do voto e o voto. O voto era tão bom, não foi feita do voto. A gente foi feita do voto. A gente foi feita do voto e a gente foi feita do voto, então com um voto para ver o voto! Aeeeeee! Aeeeeee! É bom, pô! Ah! Ah! Manda a mão! Manda a mão! Manda a mão e manda o chute! Agora vai! Iiiiih! Ah! Ah! Manda a mão e manda o chute! Fica! 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 Ai, não desamenta cremlou! Fique! Fica! Não caio! Chupaia! Vamos chute! Vamos chute! Comeu! Põe a mão nele... Isso! Fica a mão nele... Ah! ât! Ele morreu! Ele morreu! Isso! Vai a mão! Chupa ele! Fala comissão! Vamos na casa! Agora não para de cair agora! Piste mão do primeiro! É! Nada a frente! Junta a pé! Isso! Você é? Olha o negócio! Junta a pé! Junta a pé! Tem respeito a sua mão! Junta a pé! Junta a pé! Faz a brinca! Faz a brinca! Você lembra o que eu estava pensando no fundo? É agora! No top! No top! Vamos no top! Vamos no top! Vamos no top! Vamos no top! Oi! Para que ele corre! Para que ele para cá! Vamos no top! 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 Obrigado. Obrigado.